Volvo Ocean Race, a maior regata do mundo. Itajaí te espera! E no início da tarde de ontem, um dos competidores da Volvo Ocean Race caiu no mar. O britânico John Fisher estava com equipamento de segurança quando ocorreu o incidente. A embarcação já estava a mais de 2.200 quilômetros do Cabo Ró, já na América do Sul. Equipes de resgate fizeram buscas na região, mas já encerraram e consideraram o velejador perdido no mar.